A gente sempre fala aqui de um problema quase crônico na região, né? Que é o descarte irregular de lixo. Entra ano e sai ano e sempre continua a mesma história, viu? Em Prudente, em vários pontos da cidade, é muito fácil encontrar exemplos de desrespeito. O repórter J. Abreu fez um giro por vários pontos da cidade e mostra agora o que ele encontrou no caminho. Na zona sul da cidade, esta estrada no Parque dos Giraçóis está margeada pela sujeira. Tem de tudo descartado por aqui, como se fosse um lixão a céu aberto. Quem passa pelo local já se cansou de ver o cenário. Limpa, quantos dias já está sujo de novo? Ah, no máximo uma semana já está, todo mundo está jogando aí, ó. Meio mundo vem de carro, vem de carro pequeno, carro caminhão, vem tudo jogar em túlio aí, ó. Eu vejo direto jogando aqui, ó. Em outro ponto, na zona oeste da cidade, o Parque Residencial Cervantes também é alvo dos sujões. A esquina, na entrada do bairro, está dessa forma. No João Domingos Neto, zona norte, a situação é ainda mais grave. Os pontos de descarte irregular estão perto das casas das pessoas, como é o caso da Elizabeth, que é mãe do Samuel, de um ano. No tablet da dona de casa, estão as fotos dos escorpiões que aparecem. Segundo ela conta, foram mais de 40 nos últimos oito meses. A gente pagou no começo 600 reais para detetizar. Aí, mesmo assim, não resolveu. Já pegamos descendo pelo fogo, pelo ralo do banheiro, inclusive na hora que a gente estava tomando banho, debaixo do colchão do nenê, debaixo da cama, no canto do sofá, em vários lugares. Não tem um cômodo da casa que a gente não achou o escorpião até agora. Pertinho dali fica este trecho da antiga estrada do Córrego da Onça, que não tem asfalto, e agora foi transformado em um depósito de todo tipo de sujeira. Essa empregada doméstica e o marido não aguentam mais. Espalharam placas por todo lado, mas parece que não adianta nada. A placa não adianta. Tinha que ter outro meio de parar de jogar lixo aqui, porque é feio, muito feio. É de guarda-roupa, sofá, televisão velha, é tudo, até vaso. Aqui também, na plaquinha lá está escrito que é proibido jogar lixo, mas o que a gente está vendo nada mais é do que lixo. Dá uma olhadinha aqui como é que está esse lugar. Olha, aqui tem embalagem de ovo, tem garrafa, água parada pode virar criador de mosquito que traz doença por aqui. Isso aqui é crime ambiental, outro crime ambiental ali na frente. Acabaram de colocar fogo no mato ali, é crime ambiental também o incêndio na mata. E quem mora aqui perto pode fazer denúncia através de um 5-6 ou para a polícia. Agora, o problema é que as pessoas precisam de conscientização para não ficar um cenário como esse aqui, de abandono, de lixão, no meio de uma estrada, pertinho da casa das pessoas. Uma das pessoas prejudicadas é a dona Sônia. A casa dela fica bem de frente para a estrada. E não é nada fácil ter um vizinho tão incômodo como esse. Vai um monte de bicho, é barata, é aquelas cobrinhas, é cobra, já peguei na estrada que já ia entrar no meu portão. E o meu marido não enxerga, para mim já é difícil, né? E o mau cheiro é demais, não dá para comer dentro da minha casa. Então eu acho assim, o povo tinha que ter um pouco de consideração com a gente, né? Pelo menos com os vizinhos aqui, porque senão não dá. Está faltando respeito, né? A prefeitura informou o seguinte, reforçou a questão do telefone 156 para denúncias, pediu para que as pessoas então fotografem carros que estão fazendo descarte, anotem placas ou se souberem o nome, façam a denúncia com a informação completa, justamente para ajudar, lembrando como o Jota falou, isso é um crime, pode ser multado ou inclusive até preso por conta disso.